Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu ontem à noite na Avenida 10 de Dezembro, na região sul. A colisão entre essa Mercedes e a moto foi no cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com o Guilherme de Almeida, zona sul de Londrina. Duas pessoas ficaram feridas. E Sal de Jesus Barbosa, 28 anos, e Stephanie do Carmo, de 26. Segundo a polícia militar, os dois condutores cometeram erros no trânsito, provocando o acidente. Infelizmente, um acidente que mais uma vez, a imprudência ou o desrespeito às regras de trânsito prevaleceram. Os dois veículos, um fazendo uma conversão não permitida e o outro atravessando o semáforo no sinal vermelho, acabaram colidindo e tendo, no caso, vítimas no acidente. E Sal sofreu uma fratura na perna esquerda, fratura no punho direito, luxação em ombro e várias escoriações pelo corpo. Já Stephanie tinha como lesões fratura em ombro e laceração em pé direito. A polícia pede mais atenção aos condutores de veículos na cidade. Infelizmente, a gente tem visto que, no geral, a cidade está sinalizada, tem as pinturas, as placas. E, normalmente, ocorre o acidente quando um dos condutores está em ato imprudente. E acaba com isso gerando uma colisão. Por isso que a gente sempre fala, o motorista tem que prestar mais atenção, diminuir a velocidade e, principalmente, respeitar as leis de trânsito. É. O condutor tem que ter a seguinte consciência. Às vezes, ele sai atrasado, quer andar rápido. Mas, se no trânsito todos andassem de acordo com a legislação, a sinalização, seja a pintura, a placa, o limite de velocidade, o trânsito, por si só, ia fluir mais fácil e acabar que esses tipos de situações de indivíduo que passa no sinal vermelho, faz conversão não permitida, isso acaba, no fim, causando um transtorno para o trânsito que acaba piorando a situação. O indivíduo acha que ele vai conseguir chegar mais rápido e, na verdade, ele acaba demorando mais por causa desse tipo de situação. Falou muito bem, Antônio Antimaxine, né? Falou muito bem. Você acha, ah, vou fazer aqui que eu vou chegar mais rápido aí, ó. Olha a rapidez onde deu aí, né? Atrasou um monte ainda, sem contar as lesões.